Muito barulho, Renato Albani, palmas pra ele! Guto Andrade, senhoras e senhores! E aí, caralho! Top! Muito feliz de estar aqui fazendo show de novo, caralho! Tudo bem com vocês? É isso, caralho! Obrigado! O Guto veio falar de umas putarias, vocês gostam, né? De rola! Vou falar de outras, vou falar de putarias também, vou falar de outra coisa. Fala de outras coisas. Seguinte, deixa eu falar um negócio com vocês. Tô muito triste, o cara fala, tô muito triste, tô muito triste! Tô muito triste que eu descobri uma coisa na minha vida que é muito ruim de você descobrir. HIV? Não! Não, é ruim, mas não descobri porque eu não faço exame. Cê é louco, não... Sai, 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 sai! Não é isso, não é isso, caralho! Presta atenção! Eu descobri que eu não tenho mentalidade pra ter coisa de rico Porque eu sou pobre na minha cabeça Meu sonho da vida, acho que de todo homem É o que? Comer assim com mim? Não, é o seguinte É também, junto assim Batendo um pau na cara da galera Mas não é só isso Sonho de todo homem na vida é ter uma Ferrari Não é? Todo mundo quer ter uma Ferrari, bicho Os caras querem muito ter uma Ferrari Só que eu não tenho mentalidade pra ter uma Ferrari E você também não, você tá na zona leste Você não vai ter uma Ferrari Eu vou explicar por quê Porque, bicho, nós somos pobres da mente A gente, o cara que tem uma Ferrari Esse maluco é um coach Esse cara pode ser coach Esse cara pode te falar Irmão, vai lá e faz isso Como é que você sabe? Porque eu tenho uma Ferrari Não é o seu vizinho desempregado Que tem um Siena, entendeu? Hoje os coaches é isso, cara Você tem que fazer o que eu fiz O que você tem? Um Siena Só não Não, não quero, caralho Não quero Você tem o quê? Um Celta top Rebaixei, botei rodas Não quero seguir a vida desse cara Entendeu? Eu quero seguir o do cara que tem Ferrari Porque esses caras Os coach é bom, né? Na internet Os coach agora botam vídeo Fica falando Você precisa vencer Na tua vida Os caras nervosão Você fala Calma, irmão, calma Você tá vendo o seu lado Você fala Calma, calma um pouco também O cara Você vai vencer Você é o vencedor Você fala Vou entrar no meu Celta Aí você entra Não é, entendeu? Então Eu quero ter uma Ferrari Só que a minha cabeça Me boicota pra ter uma Ferrari Porque eu fico Dizem que você tem que Você tem que ter uma mentalidade forte Você tem que ter uma mentalidade forte Pra você chegar lá Você tem que ter uma mentalidade forte Então eu acordo e falo Quero ter uma Ferrari Quero ter uma Ferrari E aí outro dia Eu tava com um amigo meu E nós vimos uma Ferrari A Ferrari tava vindo E eu não vi Na real Ele que viu Ele falou Caralho, é uma Ferrari Porque todo mundo Que vê uma Ferrari Fala Caralho, é uma Ferrari Dá pra você ver uma Ferrari E falar Hum Não é a sua esposa Que você tá vendo É uma Ferrari, caralho É uma Ferrari Que tá passando Ele falou Caralho, é uma Ferrari Aí eu Caralho E aí sabe o que eu pensei Eu produzo Não, todo homem pensa isso Porque Pensa bem Pode ter a mulher mais gostosa Do mundo Ali na tua frente Passa uma Ferrari Você fala Moça, dá licença aqui Caralho, é uma Ferrari E a Ferrari foi feita Pra você comer A mulher mais gostosa do mundo Que já tá ali Você perde O motivo das coisas Entendeu Você desanda E aquela mulher que tá ali Ela vai dar pra você? Não Porque ela vai tá falando Caralho, é uma Ferrari Ela não vai prestar atenção em você Ela tá prestando atenção na Ferrari Então se chegou um cara com a Ferrari Você quer pegar alguém Você fala Eu vou embora Não tem condição de eu ficar No mesmo lugar desse cara E aí veio a Ferrari E ele falou Caralho, é uma Ferrari Que é o padrão E minha cabeça Produziu o pensamento Mais pobre Que você pode produzir Que é quando você vê Um carro desse E eu falei Mas foi sem querer E é prova de que Eu sou um bosta Eu não vou ter Ele falou Caralho, é uma Ferrari Eu falei Caralho Quanto é que deve ser O IPVA de uma Ferrari Entendeu Eu não vou ter nunca Esse carro Entendeu Porque eu tô pensando Nos custos Eu falo Não, isso deve ser caríssimo Entendeu Eu fico trabalhando Minha mente Mas na hora eu erro É igual aqueles adolescentes Na escola Que fica falando no espelho Quando encontrar a mulher gata A menina da escola Que fica ensaiando Você fica Oi No espelho Você fica Oi Hoje no recreio Vamos lanchar junto Não, não Ficou bom Oi Hoje no recreio Vamos lanchar junto Não, ainda não Oi Aí você fica ensaiando Aí quando você vê A menina da escola Você fala Oi Meu amigo Vai me lanchar no recreio Você quer ir junto Entendeu Sua cabeça Você não consegue Você fica Você fica doido Você fala Não, não, não Não era isso Não era isso Não é a menina O que foi Você fala Não, não era isso Não era isso Eu que vou lanchar eles Você fala Não, não era isso Aí a Ferrari andando Entendeu É isso A Ferrari passando Eu falo Quanto é que é o IPVA dessa porra Entendeu Aí eu não vou ter esse carro E eu fui olhar Eu fui olhar Quanto é que é o IPVA Chuta aí Quanto é que vocês acham Que é o IPVA de uma Ferrari 20 mil 100 mil reais O IPVA de uma Ferrari Tá se sentindo bosta agora, né É esse o sentimento É 100 mil reais Pra você Virou um ano Toma 100 mil E não é o preço da Ferrari É para ter a Ferrari ali Com documentação Licenciado Que é coisa que vocês aqui na Leste não tem Mas Sacanagem 100 mil, meu irmão Uma passagem Você ir pros Estados Unidos É o quê? Dois contos? Dá pra você ir voltar 50 vezes Alugar uma Ferrari lá E você vai de avião Nem vai de Ferrari Você fala Caralho, um avião Entendeu? Mas é muito caro E aí eu fiquei pensando Quanto mais de custo Quanto mais de custo Que tem uma Ferrari Porque, pô Deve beber pra caralho Olha os meus pensamentos Não tô falando Caralho, a Ferrari Não, não vou sair de casa de Ferrari Deve beber muito Ferrari Não dá pra você chegar Com uma Ferrari no posto Você chega com a Ferrari E o frentista Caralho, uma Ferrari Aí você para Você fala Irmão, bota dezão Não dá pra você Não dá pra você Botar dezão Numa Ferrari, pô O cara não O cara coloca o cano A Ferrari já puxa Dezão? Não dá pra você Deixar a gasolina na reserva E a Ferrari Acabar a gasolina Você no canto Irmão, tem como você Pegar um litrão Pet, dois litros De gasolina pra eu botar Na minha Ferrari Porque eu sou um fudido Entendeu? Não tem condições Aí eu comecei a ver custos Cara, presta atenção Uma Ferrari O IPVA custa Cem conto E aí não dá pra você Ter uma Ferrari Sem ter seguro Quanto que é o seguro Da Ferrari, você acha? Trezentos conto Trezentos mil reais O seguro da Ferrari Cem mil de IPVA Mais trezentos conto Todo ano você gasta Quatrocentos contos Pra ela estar lá na garagem Pra ela estar lá E dentro da garagem também Você vai estacionar Você esbarra Fudeu Quanto é que é um para-choque Numa Ferrari? Eu não sei Eu não sei Não deve nem ter para-choque Essa porra Não deve chamar para-choque Deve chamar nave Alguma coisa Pelo amor de Deus Então é quatrocentos conto Só de seguro IPVA E você aí se achando foda De coque dirigindo o Renegade Vai tomar no cu Você é um merda Você é um merda O Renegade Aquele carro que você acha foda Ele custa oitenta A pau Pra ter uma Ferrari Você gasta cinco Renegade por ano Você é um merda O cara da Ferrari Que vai comer você E sua mulher Estou muito chateado Com essa história da Ferrari Não dá pra ter uma Ferrari Não bicho Passa um cara de Ferrari Misericórdia Quando passa um cara de Ferrari Você fica olhando Deve ser um véi rico Todo mundo pensa isso Deve ser um véi rico Um véi rico Fala Deve ser um véi rico Não O dono da Ferrari Quando chega a Ferrari no Valet Ele fala Caralho Não é Ferrari Ah não É minha Misericórdia Bicho Que você acha que você acha que eu acho que eu acho que as a Ferrari